Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo no canal E hoje eu vou fazer um vídeo sobre como fazer uma cutscene Tanto no 2D quanto no 3D, mas eu vou dar um exemplo em 3D Então já deixa aquele like, se inscreva no canal e vamos aqui pro vídeo Bom, eu tô aqui com o meu jogo de sempre, que eu sempre uso E eu vou dar o exemplo do que eu quero fazer Que é exatamente a cutscene de entrada, que é essa daqui E o efeito da cutscene é muito bom, porque Além de mostrar como é o level, além de explicar alguma coisa Também adiciona um tempo ali de descanso pro player, né Pra ele não sair já jogando E você também ganha tempo do seu jogo, né A pessoa fica mais tempo no seu jogo Fora outras utilidades que a cutscene tem também, né Pra você fazer dentro de um jogo Então eu vou voltar pro meu projeto Esse é o projeto aqui do canal Então é o projeto que eu fiz aquela playlist de jogo 3D E depois eu fiz o joystick também Esse projeto é mais focado no mobile, mas mesmo assim Sendo mobile, sendo jogo de computador Tem que ter uma cutscene, né Então a gente vai fazer isso agora Eu vou adicionar dentro do meu level 1 Que é o que eu quero fazer a cutscene O novo nó E esse novo nó é o Animation Player Tá aqui já É o nó que a gente já utilizou bastante aqui no canal Pra fazer várias outras coisas E nesse caso a gente vai animar uma câmera Então eu vou adicionar uma câmera aqui Uma câmera 3D E aí esses dois nó vão me dar esse efeito de cutscene Então eu vou chamar isso aqui de cutscene E a câmera eu vou deixar com o mesmo nome Agora eu vou criar uma nova animação Vou vir aqui no cutscene Vou criar uma nova animação Vou chamar de Intro Eu vou colocar 4.5 segundos Pra dar um tempo melhor pra gente animar as coisas E aí eu vou animar a posição da câmera Tá vendo? A câmera tá aqui Eu quero animar a posição da câmera Pra que ela ande e foque Primeiro no GoBot E depois na porta E depois volte E aí pra isso, pra ajudar essa movimentação de câmera Eu vou instalar um plugin muito legal Aqui no Asset Libre Chama Little Camera Preview Eu vou clicar aqui Fazer o download Instalar na pasta Edions aqui Já vem tudo bonitinho Só clicar em instalar Instalou com sucesso Vou voltar no 3D Vou vir aqui em Projects Settings Vou vir em Plugins E vou acionar aqui Dar um Enable Na Little Camera Preview E aí ela aparece aqui Eu tive que reiniciar a Godot Mas ela apareceu aqui Se você clicar em cima da câmera E aí você pode expandir aqui também Pode mexer ela de lado Então eu vou deixá-la aqui Vou vir na minha cutscene Nessa minha nova animação Vou adicionar uma Track E aí eu vou selecionar a câmera Que eu quero animar a câmera E a propriedade que eu quero animar Chama Position Bem básico E aí eu também vou querer animar a rotação dela Então eu já vou adicionar aqui Track Property Camera E Rotação Rotation Essa é a primeira Rotation aqui Certo? Agora sim a gente vai começar a animar Então eu vou selecionar a câmera Vou botar aqui mais ou menos de lado Pra me ajudar um pouco E aí eu vou mexer nela E consigo ver em tempo real aqui O que eu tô fazendo Nesse plugin Que é muito bom Fazer bem rápido e básico Pra não ficar enrolando aqui Então eu quero que comece daqui Ajeitei na mão a câmera Então eu venho aqui Em cima do Transform Tá vendo? Minha câmera tá selecionada E aí eu vou apertar a chavezinha Do que eu quero Que é posição E rotação Tá? Então ele salvou aqui ó Apareceu as duas Keyframes aqui Aí eu vou fazer o que? Vou mexer um pouco pra frente Vou aqui no 0.6 Ou 0.5 Vou mexer a câmera Do jeito que eu quero Vou deixar mais ou menos No meio do caminho E vou apertar de novo As Keyframes E aí como eu não mudei o ângulo Ele apareceu essa Continuidade aqui Tá vendo? Aí eu vou mais ou menos No 1.1 segundo Aí eu vou mexer de novo Na minha câmera Vou botar ela um pouquinho Mais pra frente Um pouquinho mais pro lado E mexer agora sim No ângulo E eu quero que ela termine Mais ou menos Com a porta bem no meio Tá vendo? Então eu vou clicar no posição Adicionou a Keyframe E na rotação também Aí eu vou deixar ela parada Um tempo Então eu vou apertar de novo aqui Essas duas Keyframes E aí eu vou voltar Então eu vou pegar aqui Vou copiar Então clica com o botão direito E dá um duplicate Aí ele vem pra cá ó Porque meu negocinho já tá aqui E aí clica aqui de novo Duplicate E aí eu quero que ele acabe Então eu vou clicar no primeiro Que é a posição inicial Duplicar E aqui duplicar Tô usando os recursos Da Godot aqui Visualmente Pra ficar Mais fácil De fazer essa animação Se eu fosse fazer um por um Ia demorar muito Usem os recursos Que vocês tem aí Dentro da Godot Pra ficar mais rápido Então eu vou clicar no play E aí ficou rápido Pra caramba Tá vendo? A parte de volta Até que não Mas a parte de entrada Ficou bem rápido Tá vendo? Então usando o recurso De novo da Godot Eu vou aumentar o tempo Aqui Eu vou colocar Sei lá 8 segundos Vou exagerar um pouco E aí eu vou Pegar esses daqui Mexer até pra cá Vou colocar esses aqui Mais pro lado Esses aqui também Então vocês vão mexendo Assim ó Tá vendo? A Godot é bem legal Que dá pra fazer várias coisas Então eu fiz mais ou menos O que eu tinha na minha mente Bem rápido aqui Pra mostrar pra vocês Como minha cena é 3D Demanda um pouco pra carregar Eu não vou colocar autoplay aqui Eu vou fazer isso por script Então é só fazer aqui Adicionei uma referência dela E adicionei aqui um timer De 0.6 segundos E aí vai tocar Nossa animação intro Certo? E aí o último detalhe Como a gente tem duas câmeras Uma câmera dentro Do nosso player Tá vendo? Tem uma câmera aqui E a gente acabou de adicionar Mais uma câmera pra cutscene A gente tem que colocar Essa propriedade de current Como on E eu vou pra garantir Adicionar isso aqui No nosso Na nossa animação Então é a propriedade da câmera Chama current Vou adicionar logo no começo Pra on Tá vendo? Ó Vou colocar o valor on E aí lá no final Nos meus últimos segundos Colocar ela pra off E ela não vai ser mais a current E aí eu posso apertar play E testar o resultado final Do nosso vídeo de hoje O timer não foi suficiente Mas tá aqui a animação de introdução A nossa cutscene Ele vai e volta E aí volta aqui Pra câmera do nosso GoBot A gente pode jogar de novo Esses foram os passos Pra isso ficar legal É só aumentar um pouco o timer Ou adicionar uma lógica Pra que isso seja verdade Eu saber quando carregou E realmente disparar No momento certo Mas eu quis passar pra vocês Aqui como faz uma cutscene básica Como eu falei no começo do vídeo Isso vale pra cena 2D também Vou mostrar rapidinho aqui pra vocês Esse aqui é o meu jogo Que tem lá na Play Store Vou deixar o link aqui na descrição Então é uma forma de apoiar o canal também Se você baixar e der nota boa Pra mim na Google Play Store Daqui a pouco vou lançar pra iOS E aqui dentro Eu tenho uma cutscene Eu tenho uma cena de entrada mesmo Eu fiz um nó 3D E coloquei os elementos Essa é a cena de entrada Que vai tocar só uma vez E tem uma animação aqui Um animation player E eu tenho todo um mundo aqui De edição que eu fiz Então eu disparo o som Eu disparo um layer Que vai fazer tipo uma transição Então isso daqui é do meu jogo Que eu fiz Exatamente do jeito que eu mostrei Aqui pra vocês no canal Então eu vou tocar rapidinho Esse aqui é o resultado Ele tem um efeitozinho legal Aí ele vai E faz uma introdução no meu jogo E tudo isso é feito por animation player Eu mexo na posição Na escala Mexo em tudo E eu fiz essa introdução Que é um alien caindo na terra E aí começa o jogo Então é isso Muito obrigado por assistir esse vídeo Deixa aquele like Não se esqueça Entra no Discord do canal Lembrando que esse projeto aqui Eu vou atualizar Esse projeto é disponível Para os membros do canal Por enquanto você pode se tornar membro Ou pelo BuyMeACoffee Ou pelo Patreon Isso até o YouTube liberar Que é a opção de membros do canal Então faz isso Se você puder baixar o jogo Alguma forma de apoiar Ou você pode virar um membro E ganhar acesso A todos os projetos do canal também Então é isso Muito obrigado E até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí E aí